O que uma das famílias mais ricas do mundo tem a ver com o Bitcoin? Hoje o mundo é comandado por pouquíssimas famílias e as duas mais ricas do mundo e mais influentes são a Rothschild e a Rockefeller. Então quase todas as empresas que você conhece hoje são comandadas de forma direta ou indireta por uma dessas famílias ou até de forma acionária por mais de uma delas. A família Rockefeller é dona de uma gestora de fundos que se chama BlackRock. Para você ter ideia, a BlackRock tem ações da Coca e também da Pepsi ao mesmo tempo. Então eles são donos de praticamente tudo que você imagina ou no mínimo tem uma influência a respeito disso. E agora que o Bitcoin foi oficialmente aceito como ETF nos Estados Unidos, ou seja, existe uma modalidade de fundo de investimento que pode guardar Bitcoins e você vai ter como se fosse um vale Bitcoin. Então você compra uma cota do fundo e de forma indireta você tem Bitcoin, tá? Essa daí é a ideia. Então a BlackRock, que é da família Rockefeller, uma das famílias mais ricas do mundo, já tem cerca de 1 bilhão de dólares. Aliás, eles atingiram em uma semana a gestão de 1 bilhão de dólares em Bitcoin. Até então a maior empresa a ter Bitcoin era a MicroStrategy, porque o cara responsável pela empresa, o Michael Saylor, ele é muito doido e ele acredita que Bitcoin é o futuro e o cara tá o tempo todo tentando apregoar o quão Bitcoin é bom e maravilhoso. E é claro que sim, Bitcoin tem diversas vantagens em relação à forma com a qual a nossa sociedade vive hoje e em relação a vários aspectos, né? Mas a questão é que agora a BlackRock tá praticamente desbancando a maior empresa detentora de Bitcoins do mundo. Então estamos diante de um evento muito curioso chamado Reset Mundial. Mais especificamente o grande Reset Mundial, que acontece mais ou menos a cada 70 anos. O último Reset que tivemos foi justamente em que os Estados Unidos emergiu, se tornou aí a grande potência mundial, mas periodicamente, seja armado ou de forma natural, esse Reset acontece e a economia passa a seguir um outro rumo. Só que dessa vez o Bitcoin, ele é algo praticamente sem nacionalidade. É uma moeda que você não tem quem é o dono e ao mesmo tempo todo mundo é dono. Qualquer pessoa pode comprar Bitcoin e você não está mais atrelado a um país ou a uma nação. As grandes famílias é que desenvolveram ou no mínimo estruturaram o perfil de sociedade financeira que nós temos hoje e eles agora é que realmente estão mudando esse padrão, impulsionando o Bitcoin e colocando grandes reservas de Bitcoin e criptomoedas. Para esse momento, o Bitcoin de fato ele representa uma liberdade. Amanhã ou depois pode ser utilizado contra nós, mas atualmente o Bitcoin é uma oportunidade excepcional. Porque hoje você tem, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Brasil, a gente tem um governo que está aumentando os impostos de forma abusiva, está começando a inviabilizar o negócio aqui no Brasil, o empreendedorismo, coloca vários empecilhos. E no fim das contas, quando a gente utiliza o Bitcoin, a gente consegue se proteger do Estado. Por quê? Quando você tem real, por exemplo, na sua conta, o Estado pode saber quanto você tem, pode bloquear seu dinheiro, pode tirar o dinheiro de você. Agora, quando você tem Bitcoin e criptomoedas, pelo menos em questão técnica, se está na sua carteira e você, digamos que fez a sua lição de casos corretamente, o Estado não pode saber quanto você tem, ele não pode bloquear o seu dinheiro e muito menos roubar de você. Então, com isso, o Bitcoin tem diversas vantagens. Amanhã ou depois, pode sim ser utilizado de uma forma ruim, mas para esse momento, realmente representa a liberdade financeira. Então, embora talvez o Bitcoin não vá dar um salto de valorização astronômico para esse momento, eu acredito que o Bitcoin é uma excelente alternativa para o futuro. E se você tem a oportunidade de adquiri-lo, eu penso que talvez seja interessante você pensar a respeito disso. E eu falo pensar a respeito, né? E não falo para você comprar, porque de fato eu não posso dar recomendação de investimento, a gente tem as regras da CVM e tudo mais. Mas falando do que eu faço, tá? Eu simplesmente compro tudo que eu posso, de acordo com a oportunidade que me aparece, e o máximo possível, porque eu acredito que isso daí é o futuro e que sim, vai valorizar muito. Agora, né, cabe a você tomar sua decisão ou não em relação a esse assunto, mas de verdade eu penso que o Bitcoin é a grande oportunidade desse século, antes que venha o próximo ciclo, mas isso talvez só para os nossos filhos ou netos, né? Talvez, mais provavelmente netos. Mas eu penso que é uma oportunidade gigantesca que temos aí diante de nossos olhos e realmente um momento histórico. E você que quer aprender a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, fazer dinheiro nessa área, tem um link aqui na descrição referente ao treinamento que eu desenvolvi. Muito obrigado por ter assistido e até mais!